Ai, Zé da Manga, sua e morreu, bebendo água no ar, meu Deus, que estalta é essa e morreu. Anda, me dá logo isso aqui, meu Deus, ou não, abre essa porta aqui, só empurrar, uai, e morreu. Eu vou pegar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui pra mim, deixa eu pegar isso aqui, meu Deus, Transcrição e Legendas Pedro Negri